Olá galera do canal Gui Pesca Implacável, estou aqui na beira do rio, gente, estou aqui no areão, onde a suquinha ele tiraria, olha o rio como está, baixou para caramba, estava cheio esses dias, estava ruim para pescar, aí agora deu uma baixada boa, está no limite, olha onde vai estar bom para pescar para vocês, olha lá, tem uns botes e as gaiadas lá, lá vai estar bom para pegar bagre, vai ser a única coisa que vai dar para pegar nesse frio, vai ser bagre, bagre e mandinho, pense num bichinho com ferro que dói para caramba, é o mandinho, eu vou colocar um vídeo do mandinho aí para vocês verem o que é, é o cial, só tem que pegar um, mas vai ficar difícil gente, agora que está entrando o frio, o tempo já está um pouco frio, aí para a água já está fria já, com pouca água, então a tendência é que spray mais a água e aí os peixes entocam, os outros peixes que a gente pega, as piadas entocam, que é os lambari que a gente chama, os lambari, as piabanha, traíra, vai ser os, vem tocar tudo, na hora que esfriar mesmo, a água está bem suja ainda, por causa da enchente, então, para alguém pegar o fial, o fial está bom, eles estão crescendo, engordando, e os fiode crescendo, porque a água está barrente, eles não vêm no anzol, nem o que afina, só se você fazer serva, mas como é que é uma região que muita gente pesca, pesca, da cidade, porque fica na, olha lá, dá para vocês irem até casa, aí eu dou um vídeo, subindo ali, tudo para cima é casa, então, é da cidade de Itamaraju, então tem muita gente que pesca aqui, então os pescadores mesmo, que sobrevivem da pesca, eles não pescam tanto aqui nessa região, mas eles armam algumas armadilhas também, como o rei de pesca é 3+, é, coador, para pegar pitu, que é a renda deles, siri, e outros peixes, beleza? Então, deixa seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho de notificação, galera, foi! Tchau, tchau, tchau! Tchau.